Flickstore.com é a loja pioneira na compra e venda de skins. Vendemos skins com os melhores preços do Brasil, trazendo meu progredo nas suas skins antigas e aceitamos recomendações da sua skin favorita. Temos diversas skins como facas, luvas, armas, resíduos e mais. Pronto seu inventário completo e o pagamento é a vez para qualquer banco. Utilizando meu cupom ALEAR, você vai ganhar um desconto exclusivo para suas compras. Milhares de recomendações e sempre sente qualidade garantida. Não perca tempo, link na descrição. Fala galera, beleza? Ringuidado ALEAR trazendo mais um vídeo, mais um banho agora na inferno aí. Na GC level 8. Bora aí para mais um vídeo, deixe seu like, se inscreve. Se inscreve nesse vídeo, que há 500 likes aí, vai ter um superzinho de uma skin bem topa de vocês, hein? Tamo junto, bora pro game. Tô com Lucky, Rick e Garth. Joga o que tá feito. Joga o que tá feito. Vai ter um vídeozinho novo aí, galera, do canal principal, o canal AliArts. E se o AliArts joga, o principal vai ter um vídeo, que eu vou pegar meu de novo pra gravação. O canal não vai passar pra cá. Tá na A ainda. Tem A já? Ah, tá levantando a A. Pouco o tapete. Tem o Codiceira. Areia 2. Tem o Codiceira. Tem que aguardar nada. Vai ser azul. Escuro. Meu Deus, meu Deus. Vai ser um Psyc. Ei, seu B já tá batendo. Incentividade. Deixando uma granada. Deixando um pedido. Deixando um pedido. Deixando um pedido. O que é isso? mais um pega o pega o ele é ele é a letra eu tô ele é eu tô respostando aqui vai a letra ai grenade out grenade out grenade out o 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